Nós temos um link, temos um link ao vivo, um homem fugiu, acreditem, de dentro da delegacia após ser preso pelo crime de furto. Jéssica, isso é um rolo tão grande, vocês não tem ideia para os policiais, para delegado, para ator, isso é um rolo, é um rolão, rolão. Jéssica, Jéssica Oliveira, boa noite minha filha, abre o programa, vai. Obrigado, Jéssica Oliveira, obrigado minha filha, Deus te abençoe. Vocês não têm ideia do rolo e da confusão se a polícia não recaptura esse rapaz. É um processo administrativo tão sério, vocês não têm a mínima ideia, a mínima ideia, do momento que a polícia militar leva o preso em flagrante, chega na delegacia, começa o procedimento, vamos fechar, isso foi na hora da foto, após essa foto, veja que ainda está embaçado, ele só ficou à sombra. Só que os policiais preparados, os policiais comeram cuscuz, cheios, cheios de energia com açaí, tamipé, tamipé, e ele teve sorte, muita sorte, porque eu correr, cansado, num calor desse, eu dizia, se não parar morre, não. Não morre, não. Ou para ou morre, três vezes, e eu ia falar bem alto, ou para ou morre, terceiro aviso, se parar morre, vou atirar, hein, vou atirar. Avisa três vezes que é a lei, né, aí depois, teve muita sorte, muita sorte. Aí, bala de borracha, né, era meio que um paintball, mas peraí, coloque ele de novo, por favor. Ele alegou que fugiu, porque está com medo de voltar para a cadeia, porque lá tem uns desafetos. Ele disse que tem umas pessoas lá que não gostam dele. Ninguém solta a mão de ninguém. Ei, vamos fazer uma corrente positiva. Está na hora de acabar com essas brigas, essas besteiras. Picuinha, acaba com isso. Era Renato e Jobson aqui, que está tudo resolvido. Acabou, são amigos. Vai ser padrinho agora dos meninos do Renato e Jobson. E está tudo amigos, né? Só o Hudson, o que não quer conversa, é ali, a facção dele não permite mais. Olha, acabar com isso. Amizade, jogar bola de manhã, não é? Tomar banho de sol, não é verdade? Tomar banho juntos, não é? Quando o sabonete cair, alguém tem que ajudar. Quem pega primeiro? Não é? É assim que se faz uma nova amizade. Tenha medo não, amor. Só quem está lá são seus amigos, viu? Estou esperando. E o oi dele já está assim. Olha, olha o oi para a porta e o outro para a foto. Veja, veja, veja. Veja o olhar dele. Tela cheia. Veja o momento que ele fugiu. Esse olhar, esse olhar, peraí, deixa eu ver aqui. Lá do esquerdo, ele está olhando para a porta. Veja, olha. Ele viu a brecha e esse aqui da direita, ele está olhando para a câmera. O da esquerda olhou assim, isso é bem como um periscópio submarino. Ele olhou e disse, é aqui. E sumiu. E aí E aí